A gente faz o que pode, não sempre consegue, medo do agadar Até não ser da corda de noite, mas o que não será? O que não tem remédio, remédio, alistar O que não tem resposta, responde o que está Tudo está perdido A gente rala a tentar, o direito, o tempo inteiro O que não tem remédio, o tempo inteiro O que não tem resposta, responde o que está Tudo está perdido O que não tem resposta, responde o que está O que não tem resposta, responde o que está O que não tem remédio, remédio, alistar O que não tem resposta, responde o que está O que não tem resposta, responde o que está